dos profissionais de educação ativos quanto dos aposentados e encaminhar agora, nesse momento, a cada um de vocês de forma com que cada um possa analisar e assinar, se assim entender assinar esse compromisso com a categoria enquanto vocês tiverem acesso a esse documento a gente vai estar sorteando a ordem das considerações finais o termo diz assim, eu, aí tem o nome do candidato, né? me comprometo com os profissionais de educação a cumprir fielmente todos os itens abaixo quais são os itens? saudar a dívida que o município contraiu com os servidores que foi acordado e não cumprido na totalidade como os dois quintos do 13º de 2015 e o pagamento correto da isonomia dos contratados 2. Efetivo cumprimento da lei complementar 11 e 12 que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do quadro do pessoal do Poder Executivo do município de Cabo Frio, PCCR bem como o pagamento de todos os seus atrasados 3. Calendário de pagamento e cumprimento efetivo do mês 4. Pagamento da data base não reajustada desde 2015 5. Abertura de concurso público imediato e manutenção da convocação dos concursados de 2009 conforme acordo judicial 6. Isonomia salarial para auxiliares de classe, inspetores de aluno que ficaram fora do piso da formação do ensino médio 7. Transparência nas contas públicas e nas foras de pagamento 8. Previdência do IBASCAP, Instituto de Benefício e Assistência aos servidores municipais de Cabo Frio exercida por servidor efetivo de carreira eleito pelos servidores com mandato de 2 anos podendo ser prorrogado numa única recondução 9. Manutenção do ensino médio municipal 10. Criação de conselho municipal de verbas próprias de acordo com os critérios federais e ontem nós tivemos uma assembleia de aposentados que fez também o seu termo de compromisso que diz assim eu, o nome do candidato me comprometo com os profissionais de educação a cumprir fielmente todos os itens abaixo 1. Pagamento integral do restante do salário de dezembro de 2016 e o 13º de 2016 cumprimento da lei municipal que prevê prioridade do pagamento para os aposentados 3. A Previdência do IBASCAP novamente eles também pedem que seja exercida pelo servidor de carreira eleito pelos servidores com mandatos de 2 anos apenas com uma única recondução 4. Auditoria externa nas contas da Previdência e da Assistência Médica da Licença Médica e Assistência Médica 5. Devolução dos descontos indevidos até o ano de 2008 sobre a hora extra e as gratificações do PASMED do ano de 2016 pela interrupção do serviço prestado 6. Retorno das internações e cirurgias no PASMED que foram canceladas 7. Transparência nas contas de movimentação entrada e saída de valores 8. Impedimento que o governo seja presidente do conselho com SAT, com FINS e CAISMED 9. Apresentação de toda a documentação de prestação de contas para os conselheiros e todos os filiados interessados são esses dois termos de compromisso com os profissionais de educação ativos e aposentados que a categoria entrega na mão neste momento do Adriano 1. Carlão Ela duplicou Se vocês tiverem cópia, depois tem Tiraram meu microfone aqui Só de me apoiar É, tem duas vias, mas está tudo colado Vixe, ali é que o nosso eu quero depois Leandro Rafaela 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 Mas o momento específico, o atual pergunta, se for isso, se não? Sim. A gente quer não ver o debate, se não ver o debate. Se for possível. É... É, olha só, está abaixo a berça. Enquanto isso, a gente vai sorteando para agilizar, enquanto eles leem e analisam, a gente vai sorteando as considerações finais. Pode ser? É, olha só.